Boa Ah... A eletricidade está aqui? Por que você desligou a música, cara? Por que você desligou? Vamos lá, vamos lá. Agora a eletricidade está voltando, o pequeno mole vai levar eles a um trem. Reggie foi certeza que uma trem é uma espécie de rumblagem. A creature in my Lucideric. O que é que tem aqui mesmo? Vou botar o direito Ah, eu vi perto do outro lado Foda, o cara responsável pela trilha sonora sai correndo do nada e fica sem música, complicado isso ai Vou pegar o trenzinho agora, para chegar na cidade dele Vamos lá Pelo menos a gente está indo para o esgoto Eu espero que não, né? Estação 24-7 da Grande República de Tolchevich Deixa eu ver O seu novo amigo chamou a Station 24-7 Ele foi mantido vivo com a sua eletricidade Pipos furtelaram o gás tóxico E havia música estranha para colocar um pedaço no seu cabelo Foi diferente a qualquer coisa que o Reggie tinha visto ou pensado possível Tá porra, velho Os caras feitos aqui só porra, velho Boa tarde, senhores Posso falar com os caras aqui? Posso falar com eles Ah, deixa os caras, mano, que são várias, né? Deixa os caras... O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? O cara vem de status viu? O oponente de arena O cara vem de status viu? É verdade Vamos ver qual é que é esse cara aqui, como é que eu enfrento ele Aqui? Ó Quetá porra Caralho O cara é bravo mano Mano eu dei um parry Eu tenho um ódio desse parry Eu tenho um ódio Um ódio Pô eu fui do seu lado velho Nossa perca, eu nem salvei o jogo aqui Ele salva você Eu tenho um ódio O que é que é que? Este foe foi chamado Mole Mysterio Crowd Ele pulou aqui, dá um décimo de novo pra cá. O que é isso? O cara saiu da arena e voltou com a explodição. O maluco é muito sinistro. O maluco é muito sinistro. Queria ter usado o movimentos que ele tem. O jogo seria muito mais fácil. Esse aqui é tipo uma pessoa normal, porque ele tem um personagem de anime. Mole Mysterio Ok, ok, ok. Ele está defendendo, amigo. Rápido, rápido, rápido. Finalize ele. O Regi perguntou qual nome a pessoa daria a ele se ele voltasse à arena de novo. E aí? Acabou a missão, né? Nice. Rapaz... Tem algum lugar que eu posso encher meus negócios? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? Carne enlatada. Uma carne cuja origem é melhor não questionar. A gente deve ser capaz de usar isso em suas receitas. Vou levar, velho. Aqui eu não consigo encher minhas paradas. Após eu volto aqui. Para matar os outros. Espeço, esses caras tem uma tv na mesa, velho? Esse cara tem uma TV na mesa, não fecha o olho ali. O mole ganhou o prêmio para as frutas 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 frutas, mas suas reservas de óleo de cozinha estavam todas vazias. O que estava morrendo no século antigo tinha sido muito medo de coletar mais. Caralho, mole, tem um poçante, velho. Você está se engasando, porque a gasolina do Brasil está caro, né? O mole tinha mais maravilhosos para mostrar. Esse automóvel poderia lhe arrastar um caminho de qualquer lugar e rápido, mesmo para o Crimson Forte. Mas precisava ser fed petróleo, que o mole disse que Regi poderia ter em Station 24-7, mas não era barato nem fácil. Não tinha mudança lá, então, o rei pensou. Faltando picos, onde os victores eram legendas e os vanquistos eram stains no chão. Essas arenas foram fora do seu reino. Quando o mole disse que não era fácil, ele não pensava que era possível fatal. Foi a única maneira de conseguir coisinhas para o senhor. Foi a única maneira de ir para o senhor. Esse negócio estranho foi um brilhante. O mole tinha mais morto que a maioria dos crimes. E encontrando o que os smith pensaram. O homem se torna muito, iam atirar. Caralho, mano. Logo o revolver eu sei logo. Aqui mesmo Aqui é um dinheiro fácil Você só vai ali, mesmo lugar de save Pertinho do save Ganha a luta, 10 euros Já fico preparado pra você tiver que gastar Então a gente vai ter que comprar essa combustível E provavelmente o jeito que você teria de ganhar dinheiro seria a arena Então olha o que eu vou fazer Agora o último é o cara que usa a arma de duas mãos Vamo lá O lutador que eles chamaram Macho Mole Era uma população favorita Muitos um mole Há perdido a sua cabeça no bruxo de bala Putz, não tem bala pra usar um negócio de bala Ah, beleza Ah, beleza Esse cara é quebrado É, sem veneno não vai dar pra matar esse cara não O cara ainda mandou um... Logomia ali, velho É foda Caralho, maluco, é muito raro Mas como é que consegue ser tão rápido desse tamanho, velho Cê maluco, velho Calma, agora vai, agora vai Seria bom ter veneno, mas eu não achei onde encher Não vem de veneno não, amigo Sem de bolo Ah, mas os guarda lá que não queriam deixar eu passar, né Pronto Nossa, o bolo é 25, eu não tinha... Nossa, agora vai ver Bala Pra gente usar bala pra atirar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vai, hein Bateu bala Bateu bala Pô, eu rolei mano! Tá tirando esse cara. Esse cara é muito bravo, não tem como não. Ele é muito bravo, não tem condições. Ele ainda lembra os movimentos, o cara é muito bom. Toma, só da bala. Calma. Que isso meu amigo? Por que era um shinobi da aldeia da folha? O cara teleporta, caceta. Mais rápido que o cara da lança. Nossa, pior que ele gastou todos os meus negócios. Gastou meu dinheiro. Nossa, calma ai mano. Tudo que eu gastei na outra vez. As balas zerou tudo, só que volta como se eu estivesse no período que eu acabei de comprar. Eita, aqui chegou. O lutador que eles chamaram Macho Mole era um favorito de pessoas. Muitos um mole já perdeu sua cabeça no brilhante da sua axa. Têm um pouco 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 de bala. Têm um dois milhares para a dessa vez. Mamor nutricion da das duas 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 duas. Comprim o tamanho da outra das duas 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 duas. Não! Muito! Eu odeio muito você amigo! Cacetas! Eu não tenho tempo! Ele falou novamente! Muito triste! Olha isso! É um missile! Alguém segura essa besta aqui! A besta enjaulada com ódio! Agora eu pedi o que era o preferido do público! Ok! Sai de perto! Só para garantir! Também um missile! Vai morrer! Não estou vivo ainda! Só acaba que eu termino! Só acaba que eu termino! Agora acabou! Tá quase! Tá quase! Tá quase! O lutador que eles chamaram Macho Mole foi um favorito de pessoas! Muitos um mole perdeu sua cabeça para o bruxo Eu acho que eu tenho que comprar o bolo mesmo! Porque eu acho que eu tenho que comprar o bolo mesmo! Não dá! Ele é muito legal esse cara aqui! Ele é muito legal esse cara! Ele é muito legal esse cara! Ele é muito legal esse cara! O lutador que eles chamaram Macho Mole foi um favorito de pessoas! Muitos um mole perdeu sua cabeça para o bruxo de sua cabeça! O pior é que é o mesmo movimento que ele faz quando ele vai dar investida! E aí eles giram a porra do machado! Aí eu trolei! Mata de novo! É o mesmo movimento que ele vai fazer isso aí! Aí eles giram o machado na sua frente! Aí é complicado! O lutador que eles chamaram Macho Mole foi um favorito de pessoas! Muitos um mole perdeu sua cabeça para o bruxo de sua axe! É... Que isso! Aí ele girou! Tá lá, mano! Esse cara... Tá trolando, cara! Girou! É... É... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Ah, mas olha isso, cara. Olha isso, esse cara rouba. Esse cara rouba. Ele rouba na caruda, velho. Bom, ao invés de dar os três golpes para vir o terceiro que pode dar parry, ele viu o parry primeiro. Mas não pode vir, caralho. Ele quebrou o padrão dele. Ah, não dá, mano. Não, não, não. Beijo, boa noite. Regolou, velho. Três golpes e o terceiro é parry, velho. Nossa, eu já senti prazer em matar você. Se tivesse com um veneno, já tava morto. E aí, eu já senti prazer em matar você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também é um palpite que eu vou ter que comprar um bolo agora pra destragar os guardas e que eu consigo passar na direita embaixo. Porque eles não deixam, né? Porque eles queriam um bolo. E ele tem bolo, ó. Então, vamos tentar ver se é isso. Eu tinha um save com o veneno aqui em cima e eu não tinha visto. as ações aqui e eu não tinha visto. Mas vai ser muito mais fácil. Ah, 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 20 pelo quê? 20 pelo quê? Existe topeira 100% velho Ok Valeu a pena investimentos Teria sido muito mais fácil vir nesse cara aqui antes Mas então vamos lá testar agora se eu tinha que pegar o bolo Pois é, agora que a arena acabou eu acho assim Mas senão ia ter sido muito fácil também E aí a gente tem um bolo hein Vocês querem um bolo aí? O Regi tinha escolhido bem O cheesecake era o seu quente nacional de quente Cangando, os guarde-moles foram para começar a celebrar Deixando o Regi para explorar o antigo sector O antigo sector foi deixado a sua ruína E a grub Só que eu peguei a roupa de topeira Agora está cheio de mesura Que isso que passou ali atrás velho Bravo isso eu quero ver mais brigas Estão amanhã do show Boa noite Boa noite Será que se eu achar o negocio que enche flecha lá ele vai furar as balas? Poderia Eu quero dar bala nos mesuros aqui velho Sacanagem aí sacanagem Sacanagem aí sacanagem Deve ter uma estátua aqui nesse setor antigo Só guarda, guarda Eu espero que ele enche as balas nesse negócio aqui velho Eu espero que ele enche as balas nesse negócio aqui velho Sucesso Ahn Dá para a gente tentar pular ali Dá para a gente tentar pular ali Isso Tem um elevador aqui para ver onde vai dar antes Ahn Ahn Ele volta para essa parte daqui Vai ter um começo para cá? Tem que ser de novo velho Toma 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 Bem-vindo à estalha homens Nossa Toma O que é isso? Azeite de oliva Usado pelas toupeiras para fazer as frituras mais crocantes Eu acho que esse é o negócio que faltava lá do terceiro prato Era isso que ele queria? Ahn Esquece Mas parece bastante com o outro lá também Tá Agora tem que descer Depois a gente vai voltar para a cidade lá e a gente vai entregar para ele O que tem aqui antes Aqui precisa ligar energia eu imagino Hummm Aqui também está sem energia Tem um negócio apontando para cá de combustível Tem um negócio apontando para cá de combustível Eu também preciso Deve ser para cá então Se está apontando para cá a gente vai ir para cá SAI! 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 O que é rápido no gatilho Toma Toma Usar arma é muito legal Dá uns pipoco nos bichos Não tem um negócio Não tem um negócio Não tem um negócio É Junso prepara meus ratos estão evoluindo Pô Devolve minhas balas ai meu Eu gastei tudo Eu gastei tudo Boa Tá combustível está aqui Essa foi a pump de combustível que Jay falou Mas não parece que funcionasse Talvez Talvez, como a trama Ela também precisava de eletricidade para funcionar Aí é foda Tem que achar tal da eletricidade ai de novo Poxa Calma, eu não vi onde eu apareci Eu buguei Calma Onde eu estou? Ah tá Alguma coisa por aqui Ela vai pedir energia provavelmente Não Se botar uns 5 ratos com o metagradador Eu duvido que os caras invadem Fazer aliança com o reino das topeiras aqui Se os caras invadem a gente Vai ter só tanque de guerra na linha de frente Quero ver pegar A ver se tem uma coisa pra cá também Que tem uma sala isolada aqui Vai que tem outro Thor aqui né Tem que ser daqui Vem pra cá Eu acho que agora está tudo ligado Inspira o seguidor O que é isso, eu estava atrás dele O que é isso, eu estou trocando Claramente estou a trolar Tomei todos os últimos 3 golpes e estou trolando Tem que subir aqui de novo Tem que pegar o negócio da sala de novo, acho que não salvei Agora é só um equipamento Tem que matar o calanguinho O pior é que não ajuda muito a abrir uma armadura de besouro Na verdade nem tem recense para ele Só tem sapo, mosquito, topeira e besouro E aquele bicho não é nenhum desses O pão estava funcionando É hora de levar esse combustível para Jay Por que é isso? Foto Meteu vazares Ele vai aparecer agora Vai aparecer agora Eita Apoa 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 Foi morto e o Reggie nem poderia acreditar que já morreu Ele esperava que foi a última pessoa que o encontrou Agora bicho Bicho Rishatse aí Eu subi aqui no bagulho Nada Deixa eu assistir a parede também na máquina Dá para... já foi na esquerda, vamos desistir de novo, só lá aqui Setor antigo Sobe aqui Vamos falar com a cozinheira aqui na direita Opa, está aí o seu negócio Esse é o óleo de peroba aí, está aí Crocante insetos, uma iguaria de touperópolis Acobrem com um bolo de inseto O chefe deve ser capaz de fazer suas receitas Com o óleo de fresco, o mole foi capaz de fritar os seus bumbos de novo Ele cozinha um bato para o Reggie O reino fez uma nota para pedir o chefe para colocar isso no seu menu Ok E aí você aqui, toma aí sua gasolina, amigo Espera aí O que eu falo com você? Já trouxe a gasolina e o inferno O reino estava cansado e bruxado Mas ele tinha o petróleo precioso Isso pode ser um lugar de perigo Mas ele não tinha o suficiente Mas ele não tinha o suficiente Vamos de poçante agora O importante é a família, disse a toupeira Quando viajamos Algo estava errado O portão do Crimson O portão do Crimson Foi fechado com guardas em todas as portas O reino estava fora por muito tempo O que aconteceu, cara? Olha Aham Aham l gewa Que merda que vocês fizeram, cara Nossa, você tem mais cinco municípios de pai nesse caralho, cara O inimigo voltou, só como ele esperava Mas mais ou menos que ele acreditava Eles haviam esconderado em uma panela metã da Crips Seu irmão e o rat guarda foram dirigindo-os para agora. Seu irmão Dennis pointed o caminho. Ele se encontrou em baixo na piscina de piscina. Together, eles terminariam o fogo de fogo. Seu irmão mole-feira ofereceu para ficar e ajudar o comrade Reggie com essa luta. Se o rat kingdom derrubou, mole-tão iria seguir. Eu acho que faltou um ingrediente da terceira receita. Eu não sei onde estava. Vai dar para fazer essa? Um burger tradicional mole-tão. Ele tinha uma textura inusual, mas era um fio. Eu não sei onde pegar esse último negócio ali. Deve estar algum mercador vendendo, que eu deixei passar provavelmente. Sei lá. Vou lá no Mercador Cidade Cider para ver se está lá. Oh não! Que porra! Ele morreu como ele morreu. De certos homens de caça кого-los. Não, não mas sim. Eigim para virar os municípicos nocranos que conseguiu. . 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 Vou botar uma. Vou jogar a armadura agora, tem um baú aqui em baixo. Armadura, vou botar uma média. Vou pegar mais bala. Cadê a música aí, eletricistas? Caraca, tem até melhor volta aqui. Aquele armadura, os bosses viram inimigos normais. Não tem muito medo. É muito engraçado. Não tem muito medo. Maldito né velho? Dá pra você tomar um ataque pra quietinho? Obrigado Não irmão, o que você vai fazer ai? Não, cara Me... Me... Denis estava esperando, como ele disse que ele queria E pediu para o seu irmão Não confundi-se como eles encontram ele tão rápido A espada do fogo A espada do fogo foi muito forte Mas o amigo de Regi disse que havia esperança Na Station 24-7 Eles vendiam um equipamento Que deixou ele passar por causa do fogo Inscreva-se O rei poderia ir na automóvil Jai Ele poderia ficar e matar Ninguém de rosto, que vêm assim Ou morrer tentando Eu espero que ele não morra Eu podia ter perguntado essa máscara A gente teria que voltar Relaxa Relaxa, a volteira vai deixar ela viva Gente O Topeiro vai fazer igual o Scarface no filme lá Diga olá para meu novo amigo Filho da puta T-ta-ta-ta-ta-ta-tah Como umP emesse cara todo mundo Topeiro-polis Onde que vende? Tá de cima, a esquerda Vinte e cinco. Aí é foda. Aí é foda, né velho? Tem que ir, né? Vamos lá. Ih, esqueci de trocar minha roupa. Calma aí. E aí Era leve? Agora sim, tá valendo. O campeão de arena, Hulk Molgan, foi uma legenda vivante de Molten. Essa legenda não tinha que viver sem ela. Que isso, tô atrás dele velho. Beleza. O cara vai vir na mão agora. Socorro. Respeita, cara. Mas um outro veio para tomar seu lugar Sefrog... Não, vou confundir, esqueça o nome do cara então Sefrog é outro cara, esquece Deve ser referência ao Hulk então A gente deve estar perto porque eu só vou explorar aquele bioma de gás Não, 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 não Não, não, não A mollberg shield was thick and heavy, crafted from the strongest plate metal Letting past it was not easy Estou só eu enchendo o negócio do veneno que eu esqueci Que pariu Acabou, acabou, acabou Caraca, isso ai é literalmente o Gerald falando A mollberg shield Vamos lá Agora vamos pegar o veneno É preciso me deixar light mesmo com armadura leve Não dá pra ficar com esse escudo não Agora tem um aqui que é os dois de uma vez só Aí complica um pouco né Double trouble Significa double gold Vou focar nesse aqui primeiro que ele é mais rápido Ou não Não preciso não ver a barragem do vidro dele Tá ok É o mesmo golpe É o mesmo golpe já nem mede E aí 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 O Arnstein Smog Aqui agora Só tem que encher o flash E aí Tem só tem do veneno mesmo Double trouble Means double gold O cacete. Era uma mão de boinha antes. Agora tá atacado. Tá atacado. O que é isso? Ele tinha pulado. Pera aí. O golpe dele atendou. Agora eu só não posso vocear. Agora eu só não posso vocear. Não. Puta, pariu. Não. Mano, é impossível. Como é que esse cara tá vivo aí? Eu tô batendo nesse cara. Tem que dar minutos, velho. Meu Deus do céu, velho. Não é possível agora desse. Double trouble. Significa double gold. Caramba, eu bati muito esse cara, velho. Caramba, eu bati muito esse cara, velho. Caramba! 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 O bagulho está sendo ignorado completamente a existência do cara da Secretary. Caramba! São armas mais rapidamente. Caramba, não foi. Caramba! Galera, vai. Vamos lá. 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 ...on the backs of frog scum. Ninguém está acertando ninguém, está uma luta de bêbados aqui. något aqui embaixo, espera aí, não pegue a pular comigo não, você se machuca? essa aqui é um martelo dourado, vamos ver como é isso ali? Já que ele não é tão pesado quanto o do Thor lá Embora os movimentos do martelo eu acho que é a mesma coisa, não é o peso É o movimento que torna ele lento Tá dando bala, já nem apareceu nada Nossa gente, um pontinho aqui em mim velho Bizarro é como é que o som do jogo fica nessa parte aqui né Tipo, eu tô de máscara, mas... não deveria estar afetando o que eu tô ouvindo Mas enfim Bocas perdidas Eu vou tirar esse martelo aqui que é horrível Pera aí Não tem nenhuma espada dourada, não? Eu queria testar uma espada dourada Eu queria testar uma espada normal, vai ter que colocar uns espadas Espada roxa Fizinho Tô late Regi saw from the Dachshund brothers silhouette on a ship Surrounded by tribal frog soldiers No sign of their foul Ela tinha que chegar ao seu irmão Oh my god, estou acostumado com os ataques desse rapaz ainda Oh my god 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 O que é isso? Eu jogo bomba e nem vi velho Já tava fora da tela É sacanagem É muito rápido esse negócio de jogar bomba ali Quando a tela tá preta e branca não ajuda muito Agora vai, agora vai Eu tô com esse negócio Eu falo E? Eu estou com os olhos Eu falo E eu falo Não, não, não. Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Vamos jogar a bomba agora Agora é a bomba Nossa, os caras demoram muito Fazer uma mordeira Vamos jogar a bomba agora 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 O que é isso aí, Barry? Reggie had little trust in Shaman's. Havia mais mistério nesse mundo do que o seu pai lhe ensinou. O Shaman tinha ido, mas ele deixou uma chave. Caramba, uma tartaruga, mano. Nun had seen a turtle in many seasons. His father claimed he found one here as a boy. But it didn't look old. Reggie was almost two after all. Could a turtle reach such an old age? You show me monkey, monkey. Guarda, guarda, guarda. Pera, o que tem aqui em cima? Essa parte aqui. Ninguém viu nada, ninguém viu nada. Essa parte aqui. Aqui. Calma, calma, calma. Só um segundo. Você não tá vendo nada, tartaruga. Essa parte aqui. Essa parte aqui. Agora vai. Gratificado por estar livre. E promissando entretener as histórias do pai do Reggie como um pai. A turtle ofereceu para eles levá-los ao rio. Para as fãs de froglands. Agora vamos na terra do sapo. Sata-carlos, onde eles dormem. A fã. Acabou? 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 A turtle bide o pere faroel. Reggie asked his friend to stay by the river. This was not his fight. But Jay never abandoned a comrade in need. Eles eram como irmãos agora, ele disse. É, o tartaruga ali remanda sinistroamente. Ainda bem que os sapos espalharam o save points pra mim por aqui, né? Pensaram nesse detalhe legal pra mim aí. Reggie tinha esperado algo assim fãs como o fãs de fogo. Mas o fãs de fogo foi estranho como a casa. Aparte do fãs de fogo. Tem que demora pra ele virar gracinha ainda. Não sei se é indie game não, cara. Mas eu acho que a última estátua tá aqui. Porque a última estátua, que é o que falta a gente explorar de verdade, né? É um sapo. Das que tá lá. E tem que estar aqui mesmo. Onde estátua, que estávamos em Station 24-7, foram visível aqui. Isso foi como o fãs estavam invadindo. Jay was furious. O engenheiro que mantém os seguros, que estava sendo usado para atender outros. Fãs. E aí, eu vou te ajudar. A gente morre não, amigo? Vai lá, obrigado. Ah, menos peso aqui. Resolvi o problema Consolado Já que o meu carinha aqui literalmente não fez nada meu parceiro Agora sim, deu só o último ritmo aí, tá bom Roubou meu frag só Você viu o cara gigante caindo aí você falou, ah vou deixar ele pra resolver É isso mesmo Então tá bom né Top 10 decisões incríveis do arqueiro aqui E aí 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 Eu tenho que pular, pelo amor de Deus, velho. Não sei se vocês são sapos, mas... Esse cara não para. Ele não vai, ele não acorda. Meu Deus do céu. Morreu, beleza. Agora, pera aí. Ataque sincronizado, velho. Esse cara é muito bom, velho. Tudo bem que eu estava atrás dele, mas tudo bom, velho. Será um longo caminho, amigos. Eu vou torrar veneno pra caralho aqui. Mas o ataque sincronizado. Mas o ataque sincronizado. Ai, eu não tenho muito vocês, mas eu não tenho nada. Dasажinos para tive que apertar os cara, velho. Eles fazem tão bem os ataques. Aliás, tem jogadores de Dark Souls aqui, todo mundo, velho. Os caras rolam muito bem Zotar Pô, o cara... O cara conseguiu vei, ele atirou pro... Ah, não tem mais um Ah, não, não tem mais um Não tem mais um Porra, bicho Olha, tem que ter uma coisa muito importante aqui Para os caras estarem protegendo também Tudo bem que é, é a vila deles Olha os ratos pendurados aí É cacetadas, mano É muito sapo E eles também tomam suco de inseto aí também, né Não sei, é porra Apareceu muito sapo pesado ali agora, velho Não dá pra entrar Rapaz, o rato tá possuído aqui, olha lá Mais um desses Cacetadas a dois Vamos lá Vale Porra, é bicho Eu acho que é um penteco que eu tenho aqui. Parry.xz parou Já vou voltar aqui a pegar minha munição porque eu já gastei tudo O negócio tá louco aqui Como é que eu salvo você amiguinha Você tá transformando os ratos em sapos? Só pra mulher Vamos olhar amarelo assim Caramba, muito rápido Muito, 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 muito rápido Vamos ver Vamos usar a transceira com a cara amarela aí Parece ter coisa pra... Por que você pulou pra cá amigu Não cacete, sobe ali mano Aí você tem que subir velho, não é possível É ali o caminho Aê Tá, soltei todo mundo A questão é, todo mundo vai estar né Levemente louco Eu vou ter que brigar com ele provavelmente O cara que tava aqui sumiu É ali Isso foi por isso que os ratos foram capturados Olha lá O presidente da guerra lhe ofereceu para os xamãs Desperimentos O presidente da guerra lhe respondia para muitos crimes Este dia Tem que ficar Cadê minhas proteção contra rato? Não sei o que é esse aí que eu to pegando Mas eu peguei alguma coisa E eu não sei o que é esse aí que eu to pegando Mas eu peguei alguma coisa, les Vamos lá Linguinha a gente mata sim, velho, na bala Pagar a cara, tudo que fez, xaban Pagar a cara, para quieto para eu te bater, velho Pagar a cara, para quieto para eu te bater, velho Pagar a cara, para quieto para eu te bater, velho Parabéns, você acertou o primeiro golpe, chato Mas agora acabou Vai estar censurado, velho Acabou A Rua do Chefe não podia ficar longe, ele era o que começou isso, então foi com uma espada na sua cabeça que deve acabar Tá, mas eu ainda preciso da estátua, que eu ainda não achei É, só tem uma última sala ali na frente Será que a gente acabou hoje? Tem que brigar com meu irmão Saco de ferro Cara, o cara matou o maluco, velho O cara matou o toupeiro, velho Tá fudido meu parceiro Pô, dá pouco dano isso aí, hein Nossa, olha o alcance disso Não, não é o homem de ferro, é o saco de ferro Muito melhor Caraca Esse é o caso Pagamado Pagamado O que foi? A Pagamado O que foi? Um dos dois Que foi! E o que foi? Oh! O que foi? O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 IRMÃO Ele quebrou o jogo Ele quebrou o jogo Ele quebrou velho Tô atrás dele, ele bate na frente e toma dano Nunca vi isso De novo velho Ele quebrou a悟 Ele quebrou a悟 Nip Háu Ele quebrou a barra Ele sempre pode pegar Ele acertou o gol. Vou deixar o veneno pra aquela parte final mais sinistra dele. Tira de pistola também. Acho que mais certo acertar, tira de pistola. Você pode parar quieto e te bater? Aí. Aí. Vai acabar o veneno. Aí vai ser só tiro. Acabou o veneno. Agora cê tá fudido, meu parceiro. Agora cê tá fudido. Agora cê tá fudido. Ai, caramba. Toma! 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 No detalhe. Nossa! Toma! No detalhe, no detalhe. É pra dar emoção. Toma! Irmão! Irmão! Ele tá vivo? Ele tá vivo. Sucesso. Vencemos, gente. Se você não quiser equipar. Mas eu queria ver se tinha estátua nesse tesouro inteiro dele aqui, velho. Preciso da estátua, gente. Então a estátua não tá aqui, gente. Só se tiver um mercador sapo aí que a gente consegue falar com ele, porque... O que é isso? Antes de eu ir ali... Eu não tô com a... Eu não tô com a estátua nem ferrando, né, velho. Eu não tô. Lugares possíveis onde poderia estar esse sato, gente. Palpites! Opa, não é pra cá. Deixa eu ver o desenho da que falta. Eu achava que era do sapo, velho. Achei que ia estar na vila deles lá. Porra! Caralho! Tem uma festa, gente. Mas eu vou ignorar vocês e vêm embora. Eu sou tímido. Eu sou antissocial. Eu não gosto de festas. Aqui indo pra esquerda. É alguma coisa carregando alguma coisa. Por que tá ali no esgoto essa estátua? Ah, tem a parte verde ali, né? Embora a parte verde eu fui já. Só que tinha uma parte verde do esgoto que eu não consegui ir também antes. Essa era no mapa da cidade. Deve estar lá naquela parte verde da cidade. Não nessa daqui. Que é o único lugar que eu não explorei. É, então. Aquela parte verde lá mesmo. Que eu vou lá agora. Não para, eu sou tímido. Os caras não entendem nada, né? Faz a festa e não consegue correr. O pior que o fast travel tá lá do outro lado. É, eu espero que dê pra pegar. Então, o último ingrediente é o chute que deve estar lá ou no mercado. Vamos ver. Vamos ver. Tá, vamos na... Por que que tá a Vila dos Sapos? Ó, entrei pra Vila Cauda Longa. Na verdade, o esgoto que desce lá na parte que a gente tá falando é nos patrulheiros. Mas deixa eu ver o mercado por aqui. Tinta branco, colmeia... Não sei pra que é esse, mas... É, não tá nesse cara aqui, né? Seu limpeza pra limpeza. É estranho. É essa parte ali, ó. Então a gente desce aqui. Pra cá. Aí dá pra ir pela direita aqui mesmo. E aí? Sei lá, velho. Comprei porque é igual a tábua de madeira. Peguei uma tábua de madeira no meio da campanha ali. Eu faço ideia quem precisa. Vamos lá. Ué, a Atari colocou o máximo sozinho. Tá aqui, não tem nada aqui em cima. Só pra ir direto lá pra baixo. Tem que tá aqui a última estátua, velho. Pelo menos. Não é bem o que eu tô querendo achar aqui não, jogador. Não tem nada. Sério cara, não tem nada. Tem toda essa região aqui e ela não tem nada. Não tem nada. O que? E agora eu realmente não sei onde estaria a última estátua. Tem que dar um goggle. Se não eu vou zerar o jogo e não vou pegar essa punha. Pera aí. Tales of Iron Statues. Tem duas na cidade. A última está na cidade das topeiras, então eu já pulei uma. Tem duas na cidade. A última está na cidade das topeiras, então eu já pulei uma. Tem duas na cidade das topeiras. Então, aí deixa eu ver esse videozinho aqui. O vídeo está em espanhol, aí é foda. Pera aí. Econização das estátuas É, essa aqui eu não sei se eu peguei, pera aí, deixa eu ir lá ver Essa aqui é perto do negócio dos patrulheiros, oxe, eu estou de máscara e todo mundo mandando, beleza Agora eu estou querendo tirar a máscara por algum motivo, o que eu conheço Vou ir em todas as localizações, é para ter certeza, sabe aqui Tô com tempo para vocês não, mano, errou lixo Brincadeira, meu Ah, essa aqui é para a direita Eu tenho quase certeza que eu entrei naquele lugar ali Ok, eu não tinha entrado Essa estátua desgastada apresenta o furo da terra sem o qual não haveria Outra estátua, elas estavam tão parecidas, elas devem ser um set E aí Deixa eu ver se eu descubro agora o ingrediente Laksal Tales of Iron Ingredients Bom, antes disso eu vou conseguir fazer a comida, né, porque eu acho que vai ter a coroação e vai subir os créditos E a cozinha é depois do salão do trigo Coletaram o Arsenal, derrotaram o Ratos Augustaio Ah, esse cara aqui é o da... dos portões Cadê os ingredientes? Ingredientes Ingredientes, 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 ingredientes Honey, é honey Lettuce Pode ser honey, eu lembro de poder pegar do honey Cheese Root Cheese Root Para o mel você precisa comprar um... uma madeira do cortador de madeira que eu tenho e uma cola do mercador What? Como assim, velho? Não... não compreenderam, deixa eu achar o trinque que isso aqui está andando e eu confundo Hum... não saquei não, velho? Vou comprar... cola do mercador Vegeta vs Zarbón, eu nem lembro quem é o Zarbón Cola, eu comprei cola de você não? Ou eu já comprei? Eu comprei tinta Tinta, branco ou meia Tinta, branco ou meia Tinta, branco ou meia Aqui, ainda não saquei Pera aí Tem alguma coisa que está faltando aqui Tinta, branco ou meia Lик wcześniej Tá NIK, né Cadê? Cadê cadê, cadê? Tinta, branco ou meia Ok O Parar a cozinha Devovar as estátuas Aqui, completar o livro do chefe Todo guia fala isso Você precisa comprar uma madeira E uma cola do mercador Mas não fala do que se faz com isso Onde é que esse cara está? Parece que é antes do campo dos mineradores Espera aí Deixa eu olhar o mapa aqui Porque eu estou confuso Ah, está falando aqui Tem um lugar muito parecido Calma aí O cara está exatamente aqui Será que é no moinho? Ele está no moinho O moinho fica para... Ah, não Essa porta aqui Então, em teoria É no perto do moinho Deixa eu ver se é lá Eu acho o negócio Mas vou para a direita Vou colocar aqui Ah, está Obrigado por os materiais O farmácia poderia fazer o moinho de novo Ele giftou o primeiro bicho Para o rei Dá lá Difícil, hein A gente tinha que passar por aqui Como é que eu ia saber disso? Dá para a gente ir nas cryptas Antes de ir para a coroação Não sei se vai acabar o jogo Então Vamos para as cryptas Fazer o que a gente tem que fazer Das estátuas E depois a gente vai lá na coroação A galera vai ficar meio puto Que a gente vai ter que deixar eles esperando Mas Vocês vão entender Eu acho Estou terminando Já o jogo dos ratos Então A cripta É para cá E vai para a direita Ai oi galera Voltei Mentira Não voltei não Estou indo para outra coisa Estou enganando vocês Então Então O rei Antes da coroação Foi fazer um grind Na parte de baixo E morreu Eu não tenho Não tem veneno Aqui para eu pegar Veneno mais perto Está lá embaixo Então A gente vai ter que ir assim mesmo Vamos embora Devolvo as estátuas Olá Ratos Caldamir Caralho Caralho Gente calma Calma por favor Me dá um espaço Não Ele não dá espaço Ele pula o mapa inteiro Beleza Toda vez que eu vou bater Você começa a dar o ataque De amarelinho Não é velho Aí é foda Ah velho Esse carro está me tirando Olha aí Toda vez que eu vou bater Toda vez que você Precisa de dar o ataque Vou começar a esquecer de bater Vou esperar De novo De novo A mesma coisa Maldito Beleza Beleza Que o perno pegou Beleza Que jogo é esse? Tales of Iron Está no título da live Esquerda Parei de correr Morrendo Da coroação É muito pegadinha Que é uma boa Né velho Desgraça 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 Eu tenho um conselho de coração aqui velho Mais ou menos. É, nem tanto concentração assim. De novo cara, meu escudo claramente está tocando a lança e não dá o parry. Beleza amigo, você está totalmente quebrado. Você atingiu a imortalidade e quebrou o jogo. Mesma coisa. Está no ano passado. Cara incrível, ele é incrível. O parry não funciona. Ele quebrou o jogo. O cara quebrou o games velho. Quebrou. Está quebrado. Está quebrado. Está quebrado. Totalmente quebrado. Esquece da perna esse vídeo aqui velho. Não funciona velho. Pelo amor dos deuses. Pelo amor dos deuses velho. É. 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 Chave para os tesouros do rato Skaldamir Coroa Achei fácil hein, se tivesse uns 3 assim teria algum desafio, mas achei bem fácil Que eu claramente matei de prima Olha quem está voltando para a festa galera, cadê a galera dando um grito para o rei, grita para o rei Voltei, isso ai, tanto volta, vambora caralho Obrigado, eu sei que vocês não são muitos, mas agradeço o empenho Você está no trono, voando nada, pegadinha, e pior que o cozinheiro está aqui né Mas se eu quiser comer um prato ali antes, dá tempo? Eu quero estar na coroação com um buchinho cheio né, buchinho vazio Ai meu irmão veio aqui, show, bora irmão Olha lá Olha lá Agora eu estou pronto para a coroação Mas você nunca sabia que o grublet grublet could taste this good Agora vamos, agora vamos, agora está valendo Voltei galera, pode dar segmento na cerimônia ai Eu estou com a minha coroa já, está na minha cabeça Peguei de um morto Oxe, mas é igual a coroa que eu estou usando Então tá né Roupa real ai ó A espada real A espada de duas mãos real Escudo real It was the start of a true golden age Free of the scourge of frogspawn Working with the mole folk below Então, eles construíam um novo reino de estima E indústria E merda E merda Mas isso é, como eles dizem Uma história para outra vez Awww, muito bonitinho o audiobook e estourinho Muito bonitinho velho Realmente gostei do joguinho velho Muito bonitinho Ainda mais com a narração do Geraldo da Ribeira ai né velho Muito bonitinho o joguinho velho Simples, direto É melhor que tenha a versão rápida de cada funcionário ai do estúdio Aldo Francesco velho, de fone Pega Published by United Label Published by United Label Nem sei que faltou fazer das conquistas Porque faltou pouquíssimo Mas enfim Eu não sou de platinar jogo então Para quem quiser platinar é super tranquilo velho Foi mais de 90% das conquistas Só de jogar uma vez o jogo aqui sem nem Se esforçar muito velho Mas para quem tiver ventos aqui depois portados Então até o próximo jogo e falou Tchau